Olá a todos, eu sou Mafalda e hoje estou aqui com o Tomás Sou o que mais criativo Tomás, explica o que é que vamos fazer hoje Então, hoje nós vamos gravar um never ever ever Mas vai ter um twist Porque a Mafalda tem um setor de mentiras Está aqui Estão a ver aquele programa que está na televisão da máquina da verdade Pronto, é isso Mas só que basicamente não temos UFUs E eu vou colocar a Mafalda na internet E não há tipo um senhor espanhol a dizer A resultada dela examen E pronto, sou só eu a tentar perceber o que é que a máquina faz Se está a dizer que é mentira ou não Bora começar? Por mim, é quando quiser É que vou manchar a imagem Mas pronto, é só Ok, tens as perguntas? Sim Eu não estou pronta Então, o que se passa é que eu vou pôr os meus dedos aqui E isto detecta a minha, tipo, o meu coração Se estiver nervosa ou se estiver a partir de uma rir Isto diz que é mentira, basicamente E se eu estiver normal isto diz que é verdade Então Ah calma, os meus pais estão a ver este vídeo Por isso podemos tentar Que não seja muito escandaloso, está bem? Ok, 3, 2, 1 Mafalda Creative Já beijaste alguém do mesmo sexo? Tipo, sim Porque os avós, tipo a avó quando éramos mais nova Conta Tipo, a avó Conta Quando era mais nova, pronto, sim, já beijei Mas tipo, não agora, como é óbvio A Mafalda disse que era verdade Ah, disse a verdade, obviamente Então, porque é tipo, não é agora Mas tipo, quando éramos mais novos e beijamos as nossas avós Sabes, que estão aqueles beijinhos Nunca beijei a minha avó Pronto Sim, acontece Às vezes beijamos a nossa avó E pronto, é verdade Eu não menti Próxima pergunta Mafalda Creative Já alguma vez fizeste uma coisa muito estúpida Só para impressionar meus papás? Claro Mas isso é óbvio Mas vai ser o quê? Tipo, já não me lembro Mas de certeza, alguma coisa Tipo, sim, acho que sim Mafalda, as tuas relações As avó novas não devem estar muito boas Porque se vai dizer que não A sério? Tá, mas eu estou... É mentira! A Mafalda está a mentir Já, tipo, imagina Aprende a jogar futebol Tipo, quando os rapazes jogam boi bem Tu tipo, queres impressionar Isso é óbvio, tá? Sim, eu adoro jogar futebol impressionar As raparinhas Mas já, acho que sim Isto diz que é mentira Não concordo Estou com os dedos suados Deve ser isso de certeza Ah, claro São os dedos suados Claro, são os dedos Mafalda Creative Eu nunca adormeci no metro Com boi ou autocarro E perdi a paragem um dia 6 Não, nunca, nunca, nunca O quê? Nunca choro Eu sou bem, tipo, nervosa com isso Isso é uma coisa que se acontece Mais vezes Mas a mim não Verdade, beijo O quê? Já, é verdade Como é que? Não Tipo, imagina Eu estou tão nervosa, tipo, para sair Que eu não consigo adormecer Tipo, eu só adormeço no carro E isso, quando sei que vão parar ali Se eu sou bem que não vão parar Fico nervosa, começo a suar Eu não esqueço A minha vida 24x7 Não, não me identifico com isso É bem mau, juro Uma vez Vamos contar a história Em primeira mão Exato O sério está muito mais chilo Estava aí para o sítio onde eu moro E, tipo, aquilo Antes de chegares ao sítio onde eu moro Tens mais, tipo, 4 paragens Só que as 4 paragens É que é o que o Judas, basicamente Sim Então, já Eu fui Eram, tipo, 9 da noite Fui lá Para a última paragem de todas Para a terminada E, de repente, vem um senhor Até comigo Olha, ó menino Você está a dormir? Eu Hã? Tô Olha, nós já parámos o comboio Acho que foi o comboio Ah, tá bem Pronto E eu fiquei lá até às 10h30 para virmos Estás pronto para a próxima? Tô sim, senhor Ok, vamos lá 3, 2, 1 Isto é sempre o X-Post Ahm... Não diz Não fala Criátil O meu pai está a ver o tipo Alguma vez mandaste Nudes? Tipo Não E se você tirou tipo Não, não mandei Não mandei Obviamente que não Não mandei Não mandei Não mandei Não mandei Não mandei Estou mentindo Não, isto está mal Eu não estou mentindo Isto diz que eu estou mentindo Não estou mentindo Nudes Para quem não sabe Não sei se há pessoas que não sabem Eu falo todos tipo nuas Não, não sou uma vada e a vagabunda gaudéria Não vou mandar falo aos nudes Não, calma Mas eu estou consciente Que é que é verdade Estás consciente que nunca mandaste? Sim, por isso isto tipo És santa Exato, eu sou pura Isto não pode dizer que eu não estou Sim, isso comigo também não correu muito bem, não é? Sim, é verdade Ah, também fizemos um vídeo no canal do Tomás Já sabem, passem por volta a ver Bora Alguma vez falsificaste a assinatura dos teus pais num teste? Não Acho que não Ela pensou, ela pensou isto de fazer Não Não, não, isto está mal Nenhuma falta Nem tipo De sempre faltar-me receber às aulas E escreveste um papel A dizer Olha, eu estava bem da doente E não conseguia sair De casa não conseguia E tipo Assinatura dos teus pais Não, acho que não Tipo, por acaso sou eu é guai a imitar as assinaturas Eu sei Mas não foi porque estava a imitar a desmabar Provavelmente foi Mafalda Isto que falo é que só tem a ver com os teus pais Alguma vez Tiraste a mulher da carteira da tua mãe ou do teu pai? Não Não tiro Sem pedir autorização Não, como é óbvio que não Está a dizer que está mentira Não é mentira, calma Deixem pensar Não é, nunca tirei Tipo Eles dão-me semanal E tipo Não estou a mentira Isto está mal Não Não A Mafalda Já há mais minutos Já roubou os pais E já se ficou assim A Mafalda criativa é uma farsa Não, criativos Obviamente Isto tipo está a gozar E eu acho que ainda está nervosa Está a ver Tipo, eu estou nervosa Porque isto faz muita pressão Porque eu estou aqui Não É porque eu estou aqui Isto está mal Eu estou a dizer a verdade Desculpem lá Mas o que é que é isso? Estou renegada agora Eu estou renegada 3, 2, 1 Uma falda criativa Alguma vez Andaste de transportes públicos Sem pagar? Já Tipo, metro Eu ia passar Uh Sabe? Uh Tipo, quando passas o metro Claro Mas é óbvio isso Não, mas é um mau exemplo Não façam isso Pronto Eu não estou a mentir Estava a me fazer de rebelde Desculpem Isto até agora Tipo, para aí só um é que acertou Não percebo esta máquina Não sei Está mal Está mal Próxima Penúltima pergunta, Mafalda Não Esta é mais intensa Não, não é Se cadere Alguma vez Cuscaste Um perfil de unça De um rapaz E sem querer Metereste like Numa foto Claro que sim Tipo, aquelas de há 32 semanas Tipo, é antigas Claro, obviamente É verdade A máquina de acertar Diz que é verdade Não faço isso rir Alguma vez Tiveste uma crush No youtuber? Oh pá Tipo, quando eu comecei o canal Eu lembro que os que eram Tipo, maiores É óbvio que sim Mas uma crush? Tipo, sim Óbvio Estou mentindo Nunca tiveste uma crush No youtuber Pronto, menti Obviamente Era só para pronto Não vais dizer quem foi o youtuber? Ah, vou 3, 2, 1, 1 Não vou dizer Eu achava que ele ia dizer Não, não vai nada Já me lembro Tipo Mas é português? Tipo, havia uns estrangeiros Que eram tipo sexy Não sei o que Mas também havia uns portugueses sexys Tipo, não sei Não me lembro Pronto Foi isto Exposing a falta created No seu próprio canal É verdade Vemo-nos no próximo vídeo Gosto muito de vocês E até já Tchau Tchau Já alguém nos fez presa Presa? A luz está comigo Não, está muito escura O que é que fazemos? Ok, chega para lá Achas que está bom? Não, agora trocamos lugar Está bom? Não sei se estrangeiro Anda lá, não Uma falta para desenrolar Eu não queria mais Eu queria que acabasse já Eu disse tipo Ah, eu disse que ia falar todos Eu sou uma falta Aqui com a semana Não está a fazer Não está a fazer Não está a fazer Não está a fazer Obrigado.